Boa tarde, tô aqui ó, na plantação de melancia, de melão e de aboba, tô capinando ali ó, tá nascendo os matos, aí tô aqui tirando esses capim, que os capim quando começam a nascer tem que tirar logo, senão ele fecha rápido, pra mim tá plantando umas mudas que eu trouxe. Esse capim aqui ó, ele se chama furachão, a gente tem que tirar ele bem, bem na raiz mesmo, porque senão ele brota de novo, tem que pegar a inchada ó, tá vendo? Tirar, pra cudir bem a areia dele ó, tem que tirar ele todo com a raiz, pra poder acabar de vez com ele, senão ele torna a brotar. Já arranquei bastante dele aqui ó, tá vendo? Acho que eu tô limpando aqui ó, as melancias e as abobras, olha o tanto que eu já tirei dele, aqui tem outra, outra melancia ó, esse capimzinho, aqui a terra tava muito seca, porque é areia grossa, aí a planta não desenvolveu muito, aí agora eu tô trazendo ó, um esterco aqui ó, tô pegando ali e vou colocar nas raízes dela, pra ela poder desenvolver, aí tô tirando esses matos aqui ó, pra daqui a pouquinho eu tá plantando as outras sementes que eu trouxe, as melancias tão bem floridas os pés ó, como é que é nóis? Estão cheio de florzinha ó, com melanciasinha ó, tá vendo? Aí eu vou tá plantando machins que eu trouxe, já as muda, já pronto, e vou tá plantando alguns pés de mamão aqui também. Esse aqui é um terreninho que eu tenho aqui perto da casa da minha mãe, e ele tava desocupado ó, a metragem dele é 6x22, ele é estreito mas é comprido, mas a areia aqui é muito grossa, tipo a areia da praia mesmo, tá vendo? A areia branca, mas tem que as plantinhas aqui ó, as aimpinhas ó, ó, as abobras, tem que elas estão desenvolvendo um pouquinho, se não tivesse tão quente aqui, elas estariam mais bonitas, entendeu? Já tá dando um quiabo ó, tem bastante pezinho, aí eu vou tá acabando de tirar esses capinhos, que eu mostrei pra vocês que tem que tirar ele bem com a raiz, como a areia aqui é uma areia solta, ela solta até a gente puxando, ele solta, mas tem que tirar todo, tinha muito aqui ó, o capinei da primeira vez, ainda ficou, alguns, aí tá brotando de novo ó, mas tem que tirar com toda a raiz, tá vendo? Eu vou arrancar esses todinho aqui, e daqui a pouquinho eu vou tá plantando machins que eu trouxe, trouxe as, os machins, as mudinhas, e vou tá plantando, olha aqui o tanto que eu já tirei já de mato, tá vendo aqui ó, aqui tá na bicicleta, ó, aqui as mudinhas de machins que eu fiz, ó, na sementeira, e aqui tomate, tomate amarelo, entendeu? Não é tomate daqueles vermelhinhos não, é o tomate amarelo, que eu comprei a semente pela internet. Então meus amores, eu vou tá aqui, daqui a pouquinho eu vou tá voltando, pra tá plantando os machins, aí eu vou tá mostrando pra vocês, vocês, já já, tô pedindo pra vocês que não é inscrito aqui no canal, que vocês possam se inscrever, e você que é já inscrito, que você possa curtir, comentar, viu? Fique comigo, me ajuda a crescer esse canal, tô mostrando pra vocês, viu, passo a passo, aqui também ó, tem um melãozinho, que é um pé de melão, tá vendo? E tá com melãozinho também, e aqui tem outro, ó, outro melãozinho, tá vendo? E pedindo pra vocês me ajudar a crescer esse canal. Gente, eu amo plantar, adoro plantar, mas adoro mais ainda, falar com vocês, tá mostrando pra vocês, passo a passo, viu? Beijão pra vocês, viu? Ficam todos na paz, tchau. Tem que arrancar assim, ó, tá vendo? Ó, toda a raiz, senão ele vai, nasce de novo, tem que tirar, tá vendo isso daqui, ó, essas raizinhas são poderosas, se você não arrancar ela toda, ela torna a brotar, aí tem que ir tirando elas todas, vou tô fazendo aqui, sacode a areia pra poder ela não ficar enterrada, tá vendo? Vou tirar toda a raiz, ó. Essa aqui já é a segunda capina que eu dou nesse terreno, que a primeira tinha muito, aí ficou alguma raizinha dessa, tá vendo? É assim que você acaba com o furachão, esse capim se chama furachão, ele é terrível quando ele dá na terra, entendeu? Pra tirar, você tem que arrancar ele toda, com toda a raiz, sacudir a terra, pra ele poder não nascer de novo. Esse aqui se chama braquiária, também é um capimzinho enjoado, tem que tirar, não nasce, tá muito ruim. Daqui a pouquinho eu vou estar mostrando pra vocês, eu plantando as mudinhas de machinche. Até já! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou estar plantando essa abóbora aqui, ó. Essa abóbora tipo jacarezinha, entendeu? Vou estar plantando aqui, ó. Aqui eu já botei o esterco, ó. Então vou mostrar um pouquinho de areia. Assim, ó. Aí que eu vou abrir ela, ó. É dessa marca aqui, ó. Já tem até duas sementinhas aqui, ó. Vou botar uma, duas, vou botar três. porque aqui o sol, ele é muito quente. Tá até quase que uma tá meia chocha. Gente, eu tô esperando um Deus me abençoar. Tô esperando a provisão do Senhor pra mim poder fazer um poço aqui, pra mim poder estar molhando. Porque aqui a terra é muito seca, porque eu fiquei perto da praia. Esse terreninho aqui foi meu pai que me deu um tempo atrás. E eu não tive condições ainda de fazer um poço aqui. Mas eu creio que o Deus da providência há de me dar condições pra estar fazendo um poço aqui, pra mim estar molhando as minhas plantinhas, entendeu? O pessoal aqui cobra muito caro pra estar fazendo um poço. Aí eu vou estar aguardando a provisão do meu pai amado pra mim estar fazendo um poço aqui, pra estar regando as minhas plantinhas. Tá vendo, pessoal? Eu plantei aqui, ó, essa abóbora aqui tipo jacaré. Aqui já tirei todo o mato, ó. Tava capinando, ó. Aqui eu já capinei tudo. Já plantei aqui, como vocês estão vendo, os quiabos. Esse daqui, gente, é tomate amarelo. Aí agora eu vou estar molhando e tô pegando água lá embaixo. Um galãozinho pra poder estar regando. Mas eu creio que o senhor vai me dar condições de estar fazendo um poço. Aqui, pessoal, eu botei esterco, bovino, misturei na areia e plantei. Porque a terra aqui é muito branca. Mas vamos estar aguardando aqui. Dá uma chance pra eu estar mostrando pra vocês. E como eu tava falando aqui com vocês, entendeu? Aqui só o que tá me faltando é água mesmo. Porque a terra aqui é muito seca. E eu não tive condições de estar fazendo um poço aqui ainda. Porque fica um pouquinho... Fica perto da casa da minha mãe, mas não tão perto, né? Mais ou menos 10 minutos de bicicleta. Aí eu preciso fazer um poço aqui urgente. Me ajuda em oração, pessoal. Eu preciso mais ou menos... É... Interar... Arranjar o dinheiro pra estar fazendo o poço aqui. Pra minhas plantas ficarem bonitas. Mas eu creio no Deus da providência. Ó, o céu tá nubrado. Aqui, entendeu? Eu creio no céu da providência. Aqui tá os machins, tá vendo? Que eu plantei aqui agora. Acabei de capinar todo o terreno. Tirei aquele furachão que eu tava mostrando pra vocês. Já tá vendo? Tirei tudo, ó. Só tá a plantação mesmo agora. Ali tem umas batatas. Menos assim. Abóbora. Aqui, água. Agora eu plantei uma xinche. E essa outra abóbora aqui. Eu vou ficando por aqui, meus amores. Pedindo que vocês orem por mim. Pra me conseguir realizar. Esse sonho que a gente tá fazendo esse poço aqui. Pra mim ter água. Pra minhas plantas. Gente. Teve uma seguidora que me perguntou. Outro dia. E eu não respondi. Vou tá respondendo aqui no vídeo. Pra seguidora que me perguntou. O que que eu faço com as coisas que eu colho na horta? Eu tiro pra minha casa. Pra minha família. Porque eu não trabalho. Eu vivo disto. Entendeu? E dou pra algumas famílias que são mais carentes. Perto da minha casa. Eu abençoo algumas famílias com alguns legumes. E também ajuda no centro de recuperação, gente. A gente fala sobre recuperação. Mas é mais um lá pra idoso. Onde que tem alguns idosos lá. Carentes de família. E também de alimento. E eu tô sempre levando lá. Alguns legumes pra eles. Assim que eu posso. Também quando eu ganho alguma doação. Eu também estou levando lá. Pra... Pro centro de recuperação. Porque lá não tem ajuda do governo. Entendeu? Ajuda lá mesmo é da gente. Da igreja. Dos irmãos que... Que tem a graça, né? De Deus. E tá sempre abençoando. Então eu gosto muito de estar ajudando lá. Sempre que eu vou lá. Eu tô levando legumes, frutas. Levo também material de higiene. Às vezes eu consigo comprar peixe, frango. Essas coisas. Eu tô sempre levando. Pro centro de recuperação. Que fica ali em Campos Novos. Então, meus amores. Respondendo a pergunta que foi me feita. Além de eu levar alimento pra minha casa. Da minha escolheita. Eu abençoo algumas famílias carentes perto da minha casa. E ajudo também o centro de recuperação. A que eu tô deixando aqui. Viu? A resposta pra pergunta que foi me feita. Eu vou ficando por aqui. Um beijão pra todos. Ficam todos na paz de Cristo. Que eu só posso estar abençoando cada um de vocês. Em nome de Jesus. Beijo. Tchau.